Olá, bom dia. Você vê que nosso produto é uma base, né? Uma base de alumínio aqui, ó, pra fixação de antena. Então você quer montar uma antena aí pro seu PX fixo, né? Um caminhão, né? Ou na parede, ó. Basta tirar esse suporte aqui que é zinco, né? Pra massa de 3 quartos, tá? Geralmente é mastro de TV. Aqui você monta a sua antena. Aqui nós temos um aqui, no caso, já montada pra você dar uma olhadinha, né, ó. Aqui é um conectorzinho aqui, o HF, pode ser pro seu rádio aqui, ó, PX, né? Ou o rádio PY, né? Aqui você fixa no seu mastro, ó. E aqui vai a antena, ó. Já tem um furo de fixação aqui pra você fixar o dipolo da antena, né? O plano terra da antena, né? Ou precisa fazer uma antena plano terra, uma antena dipolo. E aqui você fixa no seu mastro, ó. De TV mesmo, um mastro de 3 quartos, tá? E aqui você rosqueia sua antena. No caso, vou dar um exemplo aqui, ó. Se quiser rosquear aqui uma antena dual band nossa aqui, ó. Você rosqueia aqui e você tem uma antena pro seu PY dual band. Ou se você desejar, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Já tem um caso montado aqui, ó. Antena pra PX, né? Antena bobinada aqui, tal, ó. Então é um produto prático, né? Ele é de alumínio feito pra durar no tempo mesmo. Aqui o material aqui é zincado, né? Aço zincado, pra frequentar o tempo mesmo, ó. Então, super prático aí, ó. Aí você compra o seu kitzinho e pode mostrar a sua antena, não pra PX ou pra PY, tá? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? E vendemos também o conjunto inteiro, se desejar, tá? E serve pra várias aplicações, aí pra HT, tornar seu HT fixo aí, né? Um HT Balfing, HT PX, HT... Aí, é... Kenwood, G-Icon, IAESO, Motorola... Basta colocar o conector aqui na ponta, ó. Pusquear a vareta e você tem uma antena fixa aí. E é isso aí, gente. Produto de alta qualidade, tá? Acompanha aqui o produto, isso aqui, ó. Duas abraçadeiras e a base de alumínio, ó. Feita pra durar no tempo, tá bom, gente? E aqui é o uso dela aqui, o prático aqui, ó. Pra quem não entendeu, né? E é isso aí. Um abraço a todos aí, espero ter ajudado aí, tá, ó. Segue o nosso produto aqui, ó. Duas abraçadeiras e a base de alumínio aqui, ó. Bom, e é isso aí. Um abraço a todos aí, obrigado, gostou? Dá um like aqui no vídeo aqui e inscreva-se no nosso canal. Sempre novidades aqui pra produtos de telecomunicações e rádio comunicação. E até a próxima, gente. Muito obrigado aí pra assistir nosso vídeo aí, hein. Até a próxima aí. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.